Fala, galera da BodoTV! É Arlond aqui mais uma vez, trazendo mais um convidado para falar sobre arte marcial. E hoje aqui com o sensei José Carlos Amaral, que é de Brasília, que vai falar um pouquinho hoje sobre um estilo de karatê que eu não conheço muito. Eu só conheço de vista, assim, só de revista, alguns vídeos no YouTube, que é o Etiryu. O estilo que eu... Ele vai me corrigir se eu estiver errado, mas é um estilo de Okinawa. Mas é um estilo de Okinawa aqui no Brasil. E que não, como eu estava falando com ele em off, que não é um estilo tão popular aqui no Brasil. Mas antes de passar a palavra para o sensei, aqueles recadinhos de sempre. Galera, dá uma curtida no canal. Compartilhe com aquele teu amigo que gosta de karatê, gosta de saber o que está acontecendo no mundo das artes marciais. E também considere-se assinar o canal, porque a gente precisa muito desse apoio de vocês para fortalecer cada vez mais a nossa comunidade. Então, vamos lá para o sensei. Você é Carlos Amaral. Muitíssimo obrigado pela sua participação, por disponibilizar um pouco do seu tempo aqui para falar com a gente. E eu já começo perguntando... O que é o Etiryu? Como é que funciona? A gente conhece muito a saída do Karatê Shotokan de Okinawa para as ilhas centrais, para o Japão, para a ilha central, uma ilha maior. E também estilos como Gojuryu, Shorin, alguns outros estilos. Mas o Etiryu ainda é um pouco obscuro aqui para o Brasil. Fala um pouquinho desse estilo para a gente, por favor. Bom, certo. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu sempre acompanho você. Então, obrigado mesmo. É uma honra estar aqui contigo. Sobre nosso bate-papo, sobre o Etiryu e toda essa questão do estilo em si, não ser tão conhecido. Eu tive a oportunidade de ir ao Kinal, alguns anos atrás. Fui em 2013, 2017, 2019 e 2024. Fui agora, esse ano. Fiquei lá. Fui para o Japão em fevereiro e voltei em maio. Fiquei um bom período lá entre a ilha principal e pelo menos um mês, 34 dias em Okinawa. Então, sobre o Etiryu, especificamente. Ele foi fundado por Kanbu, o Eti-sensei. Justamente esse que está aqui. Essa foto aqui, que é o meu cantinho aqui do Karatê. E ele era Okinawano e foi para a China aprender. Como é que eu posso dizer? A China era o grande continente, digamos assim, na época, o país central das artes marciais. Ele aprendeu o Pangainu, uma mistura de estilos de Kung Fu do sul da China. E depois ele regressou ao Kinal. Aí a gente tem a história que ele foi um Okinawano que viveu lá, ele aprendeu o estilo por 10 anos e passou mais 3 anos lá em Fuken, em Fujian, dependendo da pronúncia chinesa ou japonesa. Ele ficou lá ensinando o estilo. E aí tem-se a história de que teve uma contenda lá, supostamente fala-se sobre um aluno dele que matou um camponês numa disputa por uma irrigação de terra. E algumas versões que falam que foi até ele mesmo. Mas não se tem essa exatidão. E aí conta-se que a partir disso fechou o dojo que ele tinha lá em Nandim, que é uma província bem próxima a Fujian, que é onde ele aprendeu. Ele aprendeu com uma pessoa, um monge, digamos assim, que chamava Xuxuá. E aí ele voltou para o Okinawano determinado a esquecer aquela questão de artes marciais. Ele voltou a ser um camponês, não queria mais saber de artes marciais, não quis mais saber mesmo. E começou a trabalhar com atividades agrícolas. Normal, ele era de uma família que descendia, até de samurais e tudo, uma família boa. E durante muito tempo ele resolveu não ensinar, mesmo com a insistência de muitas pessoas que o conheciam à época e gostariam que ele ensinasse. Vem toda uma questão relacionada ali à dificuldade de Okinawa, de colocação de trabalho. E ele acaba indo para o Akayama, ali, digamos, na ilha principal. Eu tive a oportunidade de ir lá em Akayama visitar o local onde foi, que aconteceu a história, que é o que eu vou falar agora. E ele começou trabalhando numa indústria paste lá. E a gente tinha uma gangue na época que algumas vertentes falam que é um dos primórdios até da Yakuza, que é a Wabodan. Que o okinawano sofria um preconceito por estar lá em Okinawa e trabalhar na ilha principal. E nisso eles eram assaltados, saqueados ali, às vezes, com salário, dinheiro 100% físico naquela época. E tinha um aluno, até então não era um aluno, ele era um conterrâneo ali, que era Ryuryu Tomoyose, que frequentemente acontecia que se envolvia nessas confusões e, pô, a pessoa me pegou assim, como é que eu me defendo? Aí ele sabia que o Kambu-8 sensei conhecia de arte marcial e aos pouquinhos foi fazendo ele soltar ali alguns fios de conhecimento. Ele, não, se alguém te pegar assim, você se defende assim. Não, se alguém fizer isso, você vai defender dessa forma. E aí ele convenceu, naquela época que eles trabalhavam juntos numa fábrica têxtil, uma indústria têxtil. Ele convenceu o Kambu-8 a voltar a ensinar. E foi o primeiro que ele chamou, o primeiro dojo, que é o chataku dojo, que era literalmente o dojo do chamba fábrica, onde eles trabalhavam ali na hora do almoço, ele fundou, digamos assim, o primeiro dojo. com o crescimento, teve mais alunos, mais gente querendo participar. Ele conseguiu fundar um dojo que era do outro lado da rua. Depois eu posso até te mandar algumas imagens, algumas fotos do local que eu fui lá. A energia foi incrível. Você conheceu o local onde você vê as histórias de livros acontecendo. E aí eu fui lá e vi que ele fundou o Tebira dojo. Tebira porque o nome do bairro é Tebira, né? E aí ele fundou e com os alunos dele começou a se desenvolver. Então a gente tem basicamente dois momentos aí do estilo Eichiryu, que era lá atrás quando não era o Eichiryu, é Pangainu, que significa ele meio duro, meio mole, né? Que é semelhante ali. O Eichiryu e o Gojuryu, eles têm muita semelhança nisso, né? Os nomes, eles são muito semelhantes. Eles têm a mesma fonte, inclusive. O Santin do Gojuryu, que é feito com a mão fechada, no nosso é feito com a mão aberta. Tem muitas semelhanças. E dessa forma surgiu ali os primórdios do que viria a ser o Karateu Eichiryu, que depois também do falecimento de Kamui de Sensei, ele retorna ao Kinau, final ali da Segunda Guerra, e acabou morrendo com um problema lá relacionado aos rins, né? Porque naquela época até com a falta de óleo pós-guerra, óleo de cozinha, se utilizava até do óleo de motoko para fritar comida. E isso causou a falência renal de muitas pessoas a curto e médio prazo, né? E Kamui de Sensei não foi diferente nisso aí. Então, um dos motivos que aconteceu foi isso. E ele havia ensinado tanto para a Ryuryu Tomoyose como para o próprio filho dele, Kaneiwet, né? Kaneiwet. Ele foi o Kambu Eich, o filho dele, Kaneiwet, que já teve uma visão mais abrangente da coisa, né? Então, ele pegou os alunos antigos, ele foi uma pessoa, assim, que é extremamente respeitada, né? No mundo todo pela contribuição dele. E aí, nesse inteirinho aí, eles regressaram ao Okinawa e o estilo, ele começou a florescer em Okinawa. Então, por isso que a gente fala assim, é o estilo Okinawa único, mas na verdade, assim, que veio da China, ele floresceu, digamos assim, o Akayama e se expandiu em Okinawa com o filho dele. E aí, eles começaram a abrir alguns dojos e começaram a ensinar muitos norte-americanos. Foi aí que o estilo começou a surgir aí para o mundo. Então, a partir desse momento, ele consegue fazer com que o estilo seja mais conhecido, mais divulgado no mundo. Então, esse é o início ali, a trajetória do Etiryu, né? Partindo de Okinawa até ele ser aí expandido para o mundo. Mas me fala uma coisa, eu, o pouco que eu vi de uma das características do estilo, me parece que ele se utiliza muito, eu não sei como vou dizer, ele usa muito maquioara, ele preza muito pelo condicionamento, ele é um estilo, o meio duro dele, o meio suave, eu não vi muito, mas o meio duro dele é bastante duro mesmo, né? A galera gosta de treinar firme, de utilizar muito de condicionamento dos braços, das pernas, eu vi muito movimento de ponta de dedo, isso, exatamente, muitos chutes com os dedões mesmo, com os próprios dedões. me fala mais sobre um pouco dessas características do estilo, que eu não sei se é exclusivo do Echiriu, mas eu vi lá, vi nele, né? Se é uma coisa de Okinawa de maneira geral ou se é realmente uma coisa particular do estilo? O estilo, ele possui, primeiro, muitos movimentos circulares, então a gente tem o movimento de defesa sempre circular e tem muitos movimentos realmente mão abertos. a gente tem aqui no Brasil, especificamente, trabalhando, a gente tem um celeiro muito grande de Echiriu em Brasília, a gente tem muito, muito mesmo dojo de Echiriu e a gente tem alguns locais que foram surgindo a partir daqui, tem Goiânia, tem alguns Nordeste, então tem alguns pontos também. Sobre essa questão de condicionamento de fato, o Echiriu é um estilo que trabalha muita resistência física, que é o condicionamento físico, tanto para você levar golpes quanto para você conseguir dar golpes contundentes. Então, de fato, isso aí, digamos assim, procede, realmente, é um treinamento de você trabalhar ali ponta de dedo mesmo que a gente fala, o chute, o maigueri, a gente chama de soco sempre, ele é dado com a ponta dos dedos. então, eu não consigo, eu não vou, não vou ser presunçoso a ponto de dizer que, ah, é a forma antiga que é feita e é a correta e é a original, não é isso, até porque eu já vi estudos dizendo que, por exemplo, talvez antes ainda, lá atrás, poderia ser, era com soco sem, depois pode ter vindo com ponta de dedo e depois soco sem de novo. Eu aprendi, eu soco sem como uma característica dos estilos de karatê de Okinawa, então, o Shorinryu tem, o Gojuryu tem, o Itiryu tem também. Então, essa é uma característica que, no início, assusta um pouco todo mundo, assim, pô, como aí, vou bater com a ponta de dedo mesmo? E aí, com o tempo, você vai ali, calejando, passo a passo, gradativamente. No início, eu mesmo batia o dedão, assim, treinando, falei, cara, isso aqui dá choque. Você batia, assim, você sentia, o choque, com o tempo, treinamento adequado, você vai vendo, falei, estou começando a aprender isso aqui. Assim como alguns golpes que a gente chama de bosquen, que é golpe com o polegar aqui batendo, então, você vai projetar dessa forma, tudo isso é um processo de treinamento, a gente tem alguns expoentes, tanto da nossa associação, o Kiko Kai, quanto do mundo. Se você olhar no YouTube, por exemplo, você vê Kyoichi Shinji, o Sensei, que é um monstro do calejamento, então tem várias pessoas aí que realmente são excelentes aí na parte de calejamento. Bom, já que você tocou no assunto, como vários outros estilos de Karate, devem existir vários grupos, vamos chamar assim, de praticantes de Weichiro. qual que está mais vigente aqui no Brasil e que você, no caso, deve fazer parte? Aqui no Brasil, a gente faz parte da Okinawa Karate do Kyokai, que é essa aqui, o Kiko Kai, Okinawa Karate do Kyokai, que ela tem sede em Okinawa, justamente onde a gente vai treinar, vai buscar a fonte, então é uma associação que a gente se remete diretamente e se submete diretamente ao Kyokinawa, então nossos exames de faixa, muitas vezes a gente vai fazer lá e toda vez que a gente faz aqui a gente remete tudo que é feito aqui e solicita a certificação sempre de lá, então digamos assim, o certificado oficial ele é emitido pelo Kyokai Japão que encaminha para a gente aí via correio e a gente certifica nossos Kurobi, nossas faixas pretas sempre por lá. Interessante. E os Katais? Tem, vamos dizer assim, Katais exclusivos do Eichiryu ou eles também, porque às vezes acontece de um mestre ter contato com outro mestre e troca de Katais e aí embute esses Katais na escola, mas isso também acontece no Eichiryu, tem Katak mesmo do Gojuryu, ou do Eichiryu ou exclusivo, como é que funciona isso? Vamos lá. Quando ele, Kanbu Eichensei retornou da China, ele trouxe três Katais. Sanqin, Seisan e Sanseiru. São esses três. A partir desses três, quando Kanbu Eich veio a falecer, você tem às vezes uma distância técnica muito grande entre um Katar e o outro. Sanqin, por exemplo, ele é um Katar que você aprende já na faixa branca e considera-se que é o mais difícil, por assim dizer. A gente fala que é respiração, três conflitos, mente, corpo e espírito, respiração, concentração e força. Então, é um Katar que Kanbu Eich mesmo, durante a maior parte, durante três anos do treinamento dele, ele treinou só esse Katar. Ele não fazia mais nada além desse Katar. Hoje, se a gente trouxer para os nossos tempos atuais e falar para uma pessoa que ela vai para o Dojo e vai todo o treino fazer aquilo, não dura duas semanas. Então, o que aconteceu? Após o falecimento dele, o filho dele falou assim, bom, a gente tem três Katars que são os, digamos, originários que vieram da China. Assim como o Gojuryu tem uma versão ali às vezes do Seis Santos, tem algumas linhas que tem essa versão também. O Gojuryu tem do próprio Santin, é uma versão. e aí ele criou mais, junto com os alunos antigos, mais cinco Katar. Então, ao todo, no estilo oficial, a gente tem oito. Três que foram lá, originários, provenientes da China, mais cinco que foram criados por Kan Ewe, que é o filho de Kan Buet, junto com os alunos mais antigos. Então, eu falo que em relação a Katar, é um pouco mais simples, que você tem oito para aprender, sendo que você aprende cinco até o primeiro dan. Então, você tem que saber cinco e a partir do primeiro dan até o terceiro para o quarto dan, você aprende os demais. Então, ao todo, são oito. Bacana. E aí, entre um treino, vocês também podem se concentrar em várias outras técnicas, condicionamento, Kihon, por aí vai. O treinamento básico, eu diria que assim, a parte de calejamento é sempre. A gente tem lá alguns exercícios que a gente faz, então, calejamento de braço, haraktai, calejamento aqui da região abdominal e perna, a gente faz sempre, mesmo que seja às vezes rapidinho. Então, a gente tem o próprio santim kitai, o primeiro katá, ele é um katá de calejamento e absorção. Então, talvez você em algum vídeo tenha visto, as pessoas batendo na outra. É claro que, eu sempre faço a ressalta, a gente vê muita coisa na internet e a gente tem que saber filtrar. Eu acho que o calejamento e você conseguir mostrar para a pessoa a evolução dela, você puxar ela, ser melhor no condicionamento físico, é uma coisa. E não promover o espancamento gratuito da pessoa que vai falar na parada, e você batendo ali de qualquer forma. É triste quando você vê isso e fala, cara, não é isso. Então, tem a metodologia certa de fazer, o objetivo de você desferir golpes na pessoa é você testar a resistência dela quanto ao chute na coxa, abdômen, na costela. Então, é uma forma de fazer que você tem que respeitar a pessoa, o limite dela e a pessoa de fazer isso de uma forma correta. mas o nosso primeiro catar, ele trabalha muito isso. E geralmente a gente faz isso quase todo treino. Então, técnicas de calejamento, treinos ali de calejamento, santim, santim kitai, alguns exercícios de condicionamento são bem, como eu digo assim, o arroz com feijão do treino. Não vou dizer que tem todo treino, porque tem treino que a gente, olha, hoje a gente tem que treinar um bunkai, aplicação de outras técnicas, mas a gente procura equilibrar, mesclar todos os treinamentos. E como todo, posso afirmar todo o estilo de Okinawa, mas a maior parte que eu conheço existe uma proximidade com o Komodo. Vocês também têm? O Uoichiru também tem essa proximidade? Certo. O que eu digo a respeito disso? O meu sensei de Karate do Japão, a gente tem o nosso sensei Takashi Arakaki, que está à frente aqui da América Latina, para o Brasil, Chile, Argentina. E ele é meu sensei de Komodo também. Mas eu comecei o Komodo em 2013, treinando com ele tonfa, bastão tonfa, de uma forma bem, digamos assim, incipiente mesmo, iniciante. E mais recentemente que eu venho treinando realmente com mais afinco. Então, assim, tem essa relação muito próxima, sim, do Karate, de Okinawa e do Komodo, tanto é que você tem em São Paulo, talvez você conheça o sensei Flávio Vicente, da Jureikan lá, que trabalha muito Karate e Komodo também. Eu até tive a oportunidade de quando eu estava em Okinawa agora, encontrei com ele lá também, foi bem bacana, a gente trocando as figurinhas. E sempre me ensina muito também, né? E aí a gente tem essa relação próxima do Karate de Okinawa com o Komodo de Okinawa. Ainda estou aprendendo muito sobre o Komodo, mas a gente tem aqui a Kenryori Yu, que é a associação de Komodo, que a gente segue, e que eu estou aqui ao longo do processo tanto ensinando uma turminha nossa quanto aprendendo também ao longo do processo, que eu ainda tenho muita coisa para aprender de Komodo, sem um pouquinho, mas a gente está buscando mais. Agora me conta uma coisa, como é que o Uichiryu chega no Brasil? A gente conhece o processo de alguns estilos de Karate já da década de 60, ou até mesmo a migração japonesa para cá, mas e o Uichiryu? Eu tenho essa dúvida, como é que ele vem? Vem no processo semelhante aos demais, né? Claramente, obviamente, por um japonês, que foi Takeo Hyane Sensei, que ele saiu do Japão e veio direto aqui para se sediar em Brasília, né? E, na época, ele sabia o Uichiryu, sabia também chorinho um pouco de cada, né? E aí ele ensinava, né? Ele, de certa forma, até mesclando um pouco os estilos, misturando. Naquela época, também, a gente tem que considerar que a informação era muito mais difícil, né? O contato. Então, eu nem falo sobre essa questão de, ah, mas ensinava certo, ensinava errado. Cara, a gente tem que considerar o período histórico, a época e as suas respectivas dificuldades e tudo, né? Então, assim, eu considero que ele tem todo o mérito, né? Da gente ter conhecido o estilo Uichiryu a partir da vinda dele. Eu considero ele o grande precursor, né? Do estilo. Posteriormente, né? Ele começou a ensinar aqui, tinha ali seu grupo de alunos, dentre o grupo de alunos dele, por exemplo, tinha o sensei Ramiro Leone, que foi o primeiro, né? Dois brasileiros a ir lá para Okinawa para aprender um pouco mais. Então, ele ficou lá cerca de um mês, mais ou menos, e voltou. Até porque a gente teve um fato que, assim, eu escuto falar, né? Que o sensei Kyo Hid Shinjo, que é um dos grandes expoentes do Uichiryu no mundo, veio para Brasília para dar o seminário e aí ficou meio assim, não, aqui está muito misturado, não vai dar para estudar um seminário e vocês têm que aprender a fazer alguns alinhamentos, né? E aí ele acabou indo para Buenos Aires estudar um seminário lá. A partir disso, o Takeo Hid Shinjo fez uma carta de recomendação e falou para o pessoal em Okinawa receber o sensei Ramiro Leone e aí ele foi a partir desse momento e foi para lá e receberam ele e treinaram, ele, né? E aí ele trouxe de volta e da mesma forma também não era um período fácil, né? Então hoje a gente, depois o meu sensei, que é o sensei José Cecília da Silva, que chegou a treinar com o Takeo Hid Shinjo também e depois ficou ligado ao sensei Ramiro Leone e hoje, né? Segue dentro do Kyo Kai nativo, né? Ele dá aula aqui em Brasília, eu também, então está até hoje nativo, né? Ele foi sete vezes ao final até hoje, né? Eu fui quatro. Mas o que eu falo com isso? Dessa quantidade de vezes, não é, né? Nossa, foi tantas vezes, é que hoje está mais fácil, muito mais fácil para a gente ir. Não dá para a gente comparar, né? Desde a gente falar da imigração japonesa e o quanto é difícil você sair do Japão e vir para cá, né? Ensinar uma arte marcial que as pessoas daqui não estavam, né? muito acostumadas, né? A grande maioria aqui em Brasília até então só treinava chotokan, né? Não conhecia o estilo. Então, tanto é que naquela época rolava aquela coisa assim, ah, esse pessoal do Etiru, não, esse pessoal que só sabe quebrar tudo e quebra madeira e quebra... E aquele calejamento, assim, condicionamento muito forte, né? Então, é o que eu falo, o Etiru, ele treina muito a absorção de parco, treina muito calejamento, né? E isso, naquela época, saltava um pouco aos olhos, né? Eu digo um pouco assim... Até hoje salta, né? Até hoje salta. Eu digo assim, é... Choririu, chotokan, né? São estilos que eu considero, assim, uma corrente, uma corrente mesmo, né? E Gojuriu, o Etiriu, é um taco de beisebol, por assim dizer, um corrente. Então, se você pegar uma corrente, como é que você vai fazer essa corrente gerar energia para atingir alguém? Com velocidade. Bater e no final vai dar aquela estalada. Já Gojuriu e o Etiriu, eu considero aquela... Aquele porrete seco, assim, é mais duro e a pancada mais seca. Então, assim, eu não comparo... Eu acho que é... É perda de tempo a gente compara a nossa, mas qual estilo é melhor? Eu acho que isso já está mais do que... Mas são formas da gente enxergar o Karate, né? São formas, especializações do Karate. E o Etiriu, ele é essa coisa, assim, um pouco mais dura, mais rígida. A gente, por exemplo, não tem muito movimento de quadril. Então, quando o pessoal fala, não, o soco, dependendo, né? Tem que movimentar muito o quadril. O Etiriu quase não movimenta o quadril. Porque o foco tem que estar assim. O quadril tem que estar encaixado, com a costela, tem que estar conectado no chão. porque inevitavelmente considera-se que no combate você vai ser atingido, né? E o seu corpo tem que estar preparado para absorver. Então, a gente tem muito chute na coxa. Inclusive, em torneios, é permitido chutar coxa. Então, tem diversas, pequenas variações do estilo, comparado com outras linhagens. Agora, uma coisa que você falou aí, até me lembrei de um detalhe. Os estilos de Okinawa, posso estar errado, mas, na minha impressão, os estilos de Okinawa, ele tem um centro de gravidade um pouco mais alto do que as escolas japonesas, correto? Sim, sim. A gente tem as bases, mesmo as bases mais comuns aqui, Shkodate, por exemplo, elas são bases um pouco mais altas, né? De tudo que eu já escutei, é para você manter, assim, um melhor balanço do seu corpo, né? E uma resposta mais rápida de mudança de base, de conforto para um combate. Então, você não fica tão baixo, né? Você fica com as bases um pouquinho mais altas, né? Do que o que a gente costuma ver em outros estilos. Então, diz-se, né? Fala-se que são estilos muito voltados para a defesa pessoal, para um combate, digamos assim. São movimentos contundentes, então, considera-se, por exemplo, a base santinha é uma base mais alta, né? Então, você vê que os pés, eles estão bem voltados ali para a proteção das articulações e para o fortalecimento do corpo, justamente visando que você pode ser atingido, né? E tem que contra-atacar. Beleza. Agora, Zé Carlos, fala um pouquinho para a gente, como é que você foi parar no Leitiriu? Já foi a sua primeira... Foi a primeira escola de arte marcial? Ou teve outras coisas que você fez antes? Eu comecei, na verdade, no judô, né? Judô, aos 13 anos, mais ou menos, né? Então, eu estava aqui em Brasília, né? Eu treinava ali no Guará, que é uma região que eu vivi minha infância, final da infância até a adolescência. E aí, eu comecei ali um ano, mas eu falei, não sei se eu estou gostando tanto, o negócio cai no chão toda hora, levanta e tal. Super admiro o judô, mas aí, mais perto da minha casa, o judô era longe, eu tinha que pegar um transporte, ir em uma distância maior. E aí, eu acabei conhecendo o karatê, e naquela época, acho que a gente tem também toda aquela influência de anime, você vê Cavaleiros do Díaco, vê Street Fighter, Karate Kid, que, como eu falo, é um pouquinho antes da minha época, mas você assiste, se eu estiver passando na televisão, você assiste quantas vezes eu estiver passando. E aí, você fala, cara, Karatê está aí, vou ver isso aqui. E na época, eu não escolhi estilo, não tinha esse conhecimento, de, ah, Karatê tem vários estilos. Eu olhei várias artes marciais, e eu falei, cara, eu vou experimentar isso aqui, Karatê. Eu entrei na época, vi lá um monte de gente fazendo, os movimentos, especialmente os movimentos que, na época, a gente fala de waouk, hoje em dia, que para mim parecia muito com o Ryu, soltando o Hadouken, eu falei, cara, quero aprender isso aqui. E vi o pessoal fazendo justamente o treino de calejamento, eu falei, caramba, como é que o cara está aguentando, né, esse soco, chute, mais pesado, eu falei, gostei, quero fazer isso aqui. E aí, eu comecei no judô com os três, do Karatê, eu comecei dos meus 14 para os meus 15 anos, né, então, foi o período ali que eu estava no início ali da adolescência, comecei a aprender. E aí, desde então, a gente vem praticando, tive um período ali, uma pequena pausa no período ali da faculdade, né, que correria dos estudos, e assim que eu consegui terminar, eu retornei. E aí, desde então, eu tenho treinado, né, idos ali desde 2003, então, e 2020 para cá, né, eu abri o meu próprio dojo, né, no Clube Nipo Brasileiro, que é aqui em Brasília, né, e a gente tem um dojo lá, que é essa parceria que a gente teve com o clube aqui, e tem dado muito certo. Então, essa foi a origem ali, 2013, que quando eu, foi que eu me graduei primeiro dan, né, faixa preta, foi quando eu falei, vamos para o final para a gente aprender, trazer essa vivência, meu professor já tinha ido naquela época, acho que já umas cinco vezes, né, então, ele levou tanto eu quanto alguns outros alunos mais antigos, né, e aí foi aquele período do encanto, né, e você olhava assim, e falava, meu Deus do céu, estou no Japão, estou em Okinau, então, para quem treina Karate, quem assistiu Karate Kid, então, eu saí do aeroporto e ficava assim, igual um menino, assim, olhando para todo lado, então, realmente foi, foi tão bom, que posso dizer que 2017, 2019, esse ano, né, retornei para lá, para o final, sempre visando, adquirir um pouco mais de conhecimento, não só da cultura, né, não só do Karate, né, na verdade, mas da cultura, da língua, dos costumes, acho que tudo faz parte de um, de um pacote, né, de uma coisa só, que quando você passa para o aluno, a gente não está ensinando só Karate, né, a gente está ensinando o que a gente chama do Budô, né, da, realmente, de como, para que que é o Karate no tempo moderno, né, existe um, um sensei que faleceu há alguns poucos anos agora, que era Ryuko Tomoyose sensei, né, e tem uma entrevista dele, inclusive no YouTube, falando, que ele falou assim, se você treina Karate, né, pensando em brigar, esquece, compra uma arma, porque o Karate hoje, ele não é para você vencer, né, brigas de rua, ele é hoje um alto aperfeiçoamento, né, é claro, muita gente também treina visando em fortalecer o corpo, ter defesa pessoal, ter tudo essa questão, mas hoje a gente tem um código, uma forma, uma conduta que veio de lá, né, então é importante a gente saber trabalhar todo esse código, toda essa conduta, né, no Dojo e passar para os alunos. Professor, como é que as pessoas fazem para, entrar em contato com você, até mesmo para a gente tiver interesse em achar um Dojo de Uechiru próximo à sua casa, tal, como é que as pessoas fazem para entrar em contato com você? Certo, pode encontrar a gente pelo Instagram, né, a página aí é Okinawa Dojo, né, então tem também no Google, se você pesquisar ali Okinawa Dojo, né, o Uechiru Karatê do aparece também em nosso Dojo, e a gente, é o que eu falo, a gente nem puxa sardinha, a gente tem assim, o Kiko Kai, né, que é a nossa associação, né, então a gente tem diversos professores excelentes que ensinam, né, a gente tem o Gustavo Sampaio aqui em Brasília, o Cássio Dantas, então, independentemente de Dojo, né, todos são o Kiko Kai, então a coisa que eu falo, a pessoa vai estar em boas mãos, né, treinando, né, seja onde for, né, a gente especificamente está aqui no Clube Nipo Brasileiro, na próxima, que é o Lago Sul em Brasília, né, então, como eu falei, a página Okinawa Dojo, vou até procurar ali no e-mail também que tem lá, okinawa dojonipo, arroba gmail.com também, pode encontrar a gente pessoal, né, por telefone também, tá lá, vai cair direto no meu WhatsApp, especificamente para o Dojo também, se quiser entrar em contato, então, pelo nome lá, Okinawa Dojo, vai achar diversas formas aí de entrar em contato, e se a pessoa precisar de outras indicações de locais que ensinam o Itiriu também, a gente consegue indicar, né, em Goiânia tem alguns colegas, na região Nordeste, na região Sul do Brasil, a gente tem alguns colegas aí que ensinam também, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, peço desculpas pela internet que não está colaborando hoje, que não está deixando esse papo fluir, mas pelo menos o primeiro contato, acho que está show de bola, e espero que a gente ouça mais notícias aí do Karate Uesheriu no Brasil, que ele possa se expandir cada vez mais, e se estiver passando pelo Rio de Janeiro qualquer dia aí, dá um alô, que a gente se encontra, para ver como é que vai esse Karate tão famoso aí, beleza? com certeza, agradeço aí novamente a oportunidade, né, e vamos estreitando, e vamos estreitando, o pessoal quiser também passar aqui por Brasília, a gente faz um intercâmbio aí que vai ser muito bacana. Beleza, professor, muito obrigado. Pessoal, esse foi o sensei José Carlos Amaral do Echiriú, falou aqui com a gente, contando um pouco do estilo, um pouco da história, um pouco das características dele, quem quiser treinar, a gente vai deixar os contatos aqui na descrição do vídeo, e é só entrar em contato e treinar. Professor, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação, pela sua paciência aí com a gente, e a gente se encontra na próxima. Um abraço. Valeu, um abraço. Obrigado.